Bom dia a todas, é uma alegria muito grande, é uma honra para mim poder abrir esse curso novamente. Nós temos investido todos os anos no Ministério de Mulheres em cursos para mulheres. Pensei que a casa ia estar vazia, porque temos o encontro de casais. Falei, mas me botaram justamente no dia do encontro de casais, que a mulherada vai tudo viajar. Não, mas vocês ficaram. Uma beleza que vocês estão aqui, que vocês vieram me ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, hoje é aula. Se preparem porque é aula. Eu vou começar contando uns casos. Todos eles são verídicos. Aconteceram. Você não deve se deter em querer imaginar onde está e com quem. O primeiro. Não tem luz aqui mais? Mais luz aqui? Vocês sabem, eu sou da área de aconselhamento, atendo muita gente. Nosso estoque é problema dos outros. Então, nós lidamos com essas coisas. No meio dos atendimentos, uma senhora relatou para mim. mentira fazia parte da minha família. Mentira fazia parte da minha família. Não era condenada. Nós mentíamos uns para os outros, para se safar de situações, para resolver casos difíceis. Uma mentira puxava a outra. mentira, não é à toa que depois de um tempo parou lá no consultório, diante da mesa, não é? Problemas. Mentira fazia parte da minha vida. Atendi isto mais recentemente, uma pessoa que não é, esta não é da igreja, mas o caso é verídico. esposa de um pastor que foi me indicada, ele procurou aqui e foi passado para mim. Pastor. De uma igreja. Ela conta que ele é uma pessoa dominada pela ira. Atendia o púlpito em casa extremamente irado. Até um dia, isto, acho que o ano passado, briga, 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 briga verbal, agrediu a mulher. Os vizinhos, alertados pela confusão, chamaram a polícia. Bonito, não é, esse pedaço? Chamou a polícia para a casa do pastor. E, devido a isso, ele perdeu o pastorado. Nada mais justo, né? Nada mais justo, estava indevido. Atendemos ela. atendendo uma outra mulher, também chegou para pedir, estava nos dias de querer se separar, não quero mais, não sei o quê. e a gente sempre pergunta, qual é a pessoa mais importante na sua vida? Era casada com filhos. Qual é a pessoa mais importante na sua vida? É minha mãe. É minha mãe. Depois, minhas filhas. E depois, meu marido. Pensei comigo, acho que não tem cachorro lá, né? Naquela casa, não tem cachorro. Estava óbvio, né? porque a situação estava causticante. E desses três casos. Por outro lado, este caso que eu vou contar agora, aconteceu aqui, em 1997. Talvez alguns de vocês tiveram o privilégio de participar. Aqui embaixo, no tempo que ainda era a capela, era a capela. E esse eu posso citar o nome. Nosso irmão, Pedro Siena, casado com Glaucia Siena, nós temos o privilégio de tê-los conosco. Tiveram sua menina, a Ria Rafaela, com bronquiolite. Primeira vez que eu ouvi falar dessa doença. 97, 25 anos. Internada, no hospital que estava aí, não sei onde. Nós orávamos porque o estado da menina era grave. Nós ficamos com medo de perder Rafaela. Felizmente, ela foi tratada, se recuperou, foi para casa. Não sei, quantos de vocês lembram disso? Pouca gente, mas lembra, né? Rafaela recuperou, foi tratada, uma moça bonitona, hoje, casou, está na vida dela. Logo depois desse evento, Pedro foi dar o testemunho, aqui embaixo, lá no púlpito. e lembrou-me muito bem, por isso que eu pedi licença para a Glaucia para dar esse testemunho, que ele falou diante do sofrimento que estavam passando, diante da tristeza, da eventualidade de perder a menina. Eu lembro muito bem das palavras de Pedro. Ele falou assim, foi a doutrina presente em mim que me deu sustento. Ele usou a palavra doutrina. O que ele quis dizer? Foi a certeza que eu tinha que Deus era soberano naquela situação. Que Deus era presente naquela situação. Que Deus era sábio naquela situação. Perguntei para eles, né, o que os guiava e ela citou alguns versículos, né, citou algum, a Glaucia falou para mim, de alguns versículos de Jó, de soberania de Deus, que era presente. Eu não sei, a menina acho que ficou uns 15 dias internada. Essa doença leva, né? Isso mesmo. Mas a presença da sã doutrina na vida. Uma teologia conceitual que virou uma teologia funcional. Certamente, conceitos que eles tinham aprendido no semear deles lá, na escola bíblica. E que se fez presente na hora do sofrimento e da angústia. Um outro exemplo que eu não posso deixar de relatar e que certamente muitos mais de vocês fizeram parte, começou em abril de 2021. Plena pandemia. Plena pandemia. Nosso pastor e sua esposa acometidos de covid. De covid. Depois vocês sabem o decorrer. começou em abril e no dia 21 de maio perdemos a esposa do nosso pastor, a Jane. Durante esse período tivemos a participação do nosso pastor. como? Nos encorajando, nos lembrando através de suas mensagens legal, do insta, né? Do insta que ele punha mensagens no whatsapp que ele punha. Nos encorajando, nos lembrando de que Deus estava presente. Nada estava escapando aos olhos de Deus. E que culminou com a mensagem do dia 4 de dezembro, eu te livrarei. Não sei quantos de vocês lembram. Eu te livrarei. Baseada no Salmo 50, Deus é bom, Deus é sábio, Deus é soberano e Deus é poderoso. Contei esses casos para vocês poderem, para nós, né? Eu estou no meio disso. Para nós podemos comparar, comparar o que a sã doutrina faz na vida das pessoas. E o que uma dicotomia perigosa, dicotomia, o que que é isso? O que que é dicotomia? Dividido em dois. Dicotomia, uma divisão em dois. Aquilo que eu falei para vocês. Temos a teologia conceitual. Conceito. se eu perguntar aqui, todas vão falar atributos de Deus. Fala aí. Fala alto. Fiel. Imutável. Justo. Soberano. Poderoso. Santos. Nós sabemos isto. Vamos lá dentro. cá. O quanto esses conceitos, o quanto isto é funcional na nossa vida. Esse conceito é do Paul Tripp, não é da minha cabeça. Conceito do Paul Tripp. O quanto isso funciona na vida da gente. nós vemos nesses dois exemplos que funciona? Funciona. Funciona. Depende da doutrina que nós pusermos na nossa cabeça. Depende daquilo que nós enchermos na nossa cabeça. Então, o inimigo de sua alma, você sabe quem é, né? lhe dará de bom grado uma teologia formal, conceitual, se em sua vida real ele puder controlar a sua teologia funcional. Deu para entender? O diabo vai ficar muito contente se ele conseguir ficar nesse meio. porque você vai levar o nome de crente, você vai continuar vindo na igreja, só que isso não vai funcionar na sua vida. Se ele puder controlar a maneira como nós reagimos, como nós agimos e como nós respondemos. Isto é, acho que já dá na hora de trocar isso aqui. uma dicotomia perigosa. Ela age sobre o nosso pensamento. São duas coisas do pensamento. As duas do pensamento. Aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente usa. Somos todos pensadores, somos todos pensantes. Você não ficou nenhum dia sem pensar. Eu fiquei o tempo aí, mas fiquei boa. Nossos pensamentos sempre precedem e determinam nossas ações. O mesmo Deus que nos programou como pensantes é o mesmo Deus que escreveu o Antigo Testamento, o Novo Testamento. A Bíblia é o fruto de um Deus criador amoroso que se revelou, que se revela que é verdadeiro para que sabemos dar sentido a nossa vida de maneira adequada. Sem isso não teríamos certeza. Imagina se nós não tivéssemos a Bíblia. Como é que a gente ia saber que Jesus morreu? Como é que a gente ia saber o plano da redenção? Como é que a gente ia saber o que os profetas falaram? as advertências. A Bíblia não é um livro religioso para ser relegado a lugares sagrados, como muitas vezes a gente vê, aquele esporte da Bíblia assim, bonito, aberto no Salmo 91. Enfeita a entrada da casa. Mas é um livro que trata da vida, da vida, dos seus propósitos de vida, de forma que nós procuremos a vida na palavra. as doutrinas da Bíblia não são ideologias. O que é ideologia? Pensamentos da ideia, conduções da ideia. A doutrina da Bíblia não são ideologias, mas ferramentas vivas, divinas, de salvação, transformação, identidade e orientação. Você exatamente já ouviu falar de doutrina. Que doutrina você já ouviu falar? Doutrina da salvação. O que mais? Do pecado. Eu vou falar dele. No fim do mês eu vou falar do pecado. O que mais? Dessas palavras mais difíceis, justificação, redenção, não é isso? Glorificação, eternidade. Todas elas têm as suas doutrinas. para que serve? Então, vocês já ouviram, né? Da santidade de Deus, da soberania de Deus, cada atributo de Deus tem sua doutrina. Mas para que serve a doutrina, Senhor? Como é que você ou nós, como é que nós iríamos saber qual é a doutrina da santidade de Deus se não tivéssemos estudos sobre isso? Toda a doutrina da Bíblia, elas nos fornecem uma fórmula abreviada da grande história da redenção que engloba a Bíblia toda. Então, doutrinas são explicações de assuntos específicos específicos que Deus quer que nós conheçamos. Toda a Bíblia aponta para mais alto, para Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus e para é quando eu pergunto é para responder. É para responder. Vocês me conhecem há tanto tempo e ainda não, né? Toda a Bíblia aponta lembra? Ainda tenho. Que temos um, a Bíblia inteira nos aponta para a nossa redenção. O que é redenção? Nós estávamos no mercado de escravos, veio lá, pagou por nós, você está livre. Quem foi que veio? Jesus Cristo. Isso é a nossa redenção. Cada doutrina capta algo sobre Deus, sobre sua obra e nossa necessidade, permitindo que nós assimilemos grande quantidade de conteúdo e atividade histórica em um único assunto. Então, doutrina, elas reúnem o que a Bíblia fala sobre aquele assunto, reunindo uma grande quantidade de conteúdo, onde fala de glorificação, aqui, 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 vamos juntar tudo e fazer a doutrina. Conteúdo, conhecimento, atividade histórica, como é que isso se movimentou na história da nossa redenção? em um único assunto. Então, doutrina da glorificação, da justificação, etc. Onde você estuda isso? Teologia sistemática. São uns livros grossos desse tamanho, de letra pequena que não tem figura. eu não estou indicando que você pegue os livros de teologia, a não ser se você se interessa por um assunto, pegue aquele, não precisa ler o livro inteiro. tem teologias sistemáticas que são quatro volumes, seis volumes, porque Valma tem muitas teologias sistemáticas muito boas, são traduzidas. Nós temos uma muito boa nossa, que foi feita pelo pastor Heber Carlos Campos. Essa é nossa, é nacional. mas tem muita coisa boa. Então, teologia sistemática, se você se interessa, não é para você pegar aquele livro e ler inteiro, você vai se dedicar a um assunto, porque ele é todinho dividido em assuntos. Se você faz um curso teológico, você vai ter que estudar, vai ter, vai ter prova de cada assunto, vai ter que estudar. Toda doutrina é uma explicação, para entendermos as implicações do que a Bíblia fala nas nossas vidas. Você sabe qual é a implicação da queda de Adão e Eva na sua vida? Você sabe? É o pecado que habita em nós. Ele é estudado de uma doutrina. o chamado de Abraão. Abraão foi justificado pela fé. A vida justa de Jesus Cristo, o sepulcro vazio, doutrina da ressurreição, a ascensão, o estabelecimento da igreja em atos. Tudo isso é estudado especificamente em assuntos. Por meio delas, estou olhando as horas, porque tem muita coisa aqui. Por meio delas, Deus nos ajuda a entender o que somos, como agimos em nossos pecados e como Ele agiu em nosso benefício. A doutrina não salva ninguém. Ainda que Tito, lá em Timóteo, para Tito, ele fala, prega a sã doutrina. E nós temos que ir atrás da sã doutrina. se assiste televisão, aqueles programas dos crentes, o que você vê de doutrina errada? Tem que ter discernimento. Só tem discernimento quem conhece o certo. A doutrina não salva ninguém, mas pelos fatos históricos relatados o que Deus fez por nós e para nós. as doutrinas explicam essas coisas para nós, para que possamos admitir quem nós somos, admitir a nossa necessidade de buscar a Deus. Doutrinas não são um fim em si mesmo. Aquele lá é especializado em justificação. Não, não é um fim em si mesmo. Elas são meios para conhecermos os fins. Não são uma forma de termos uma grande mente teológica. Teologia conceitual. Doutrina não é para você encher a sua cabeça de conhecimento, mas é para, do conhecimento, passá-la para teologia como é que é? Funcional. O que que é funcional? Que funciona. Que funciona. E como funciona? Quando se aplica, quando se usa, quando se encontra. Vamos ver qual é a função da doutrina. Isaías 55 13. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em nome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruída. Isaías nos fala de que isso? Torce isso aí e o que que sai? Pega esse versículo e torce ele numa palavra. Mudança. Transformação. Olha aí. Espinheiro. No lugar do espinheiro vai crescer um cipreste. No lugar de uma que ela fala aí roseira brava. No meu tá sarsa. É, no meu tá sarsa. Rescrescerá a murta. Mudou para uma coisa melhor. Mudança para melhor. é isso o que a doutrina tem que fazer na nossa vida e para que resultará em nome para o Senhor. sinal eterno que não se apagará. É uma estranha imagem que expressa um quadro de transformação, mudança. Não apenas de informação, transformação. Mas de transformação. A função informativa da doutrina não é o objetivo do que ela traz. Não é apenas conhecermos, mas um meio necessário para o seu verdadeiro propósito que é a transformação dos nossos corações. você conhece a doutrina exata e ela vai mudar os seus conceitos. Depois nós vamos ver de uma forma mais prática. As doutrinas da palavra escritas na Bíblia não se destinam apenas a conquistar um lugar proeminente no seu cérebro. Na coenonia lá você senta e você faz um discurso sobre justificação. você mostra para todo mundo quando você sabe. Não é esse o objetivo da gente encher o cérebro. Tem que estar cheio, mas é para usar. Mas principalmente capturar o seu coração e transformar a maneira como vivemos. E não só isso, mas Ele está atrás de tudo, o Senhor está atrás de tudo, o que faz parte de cada um de nós. vimos isso no versículo. A doutrina bíblica visa transformar sua identidade, alterar seus relacionamentos, remodelar suas finanças, a maneira como você pensa e como você fala, seu trabalho, como age em seu casamento e com seus filhos ou com seus pais. Não são crenças pesadas, né? Parece, né? Até agora parece um negócio pesado, né? Não. Ao contrário, nem pesado e nem restritivo é para nos dar liberdade. São afinadoras. Afinadoras. vai tirando o que não serve, vai afinando. Afinadoras de uma nova vida e liberdade. São sementes de vida que plantamos, plantadas em nosso coração e pensamento. Tudo sai do pensamento. Cuida dele. que criam raízes e crescem como também nós crescemos e mudamos. Doutrina. Nós vimos nos exemplos contados. Doutrina se vive, nós devemos vivê-la nos momentos mais singelos da nossa vida. Nossas alegrias. Nos momentos mais sofridos. Vimos os dois casos. Pedro Siena, pastor Fernando, momentos sofridos da vida em que a doutrina emergiu e tomou conta. Nos momentos mais mundanos da sua vida. Na hora que você vai numa festa de pagão. Já foi? Já foi em festa de pagão? Eu já. você nunca foi, Celeste? É. Nos momentos mundanos da nossa vida. Agir com doutrina. Nós vamos ver como é que você capta. E nos momentos mais significativos da nossa vida. passei por um momento muito significativo da minha vida há dois anos. Fizemos 50 anos de casados. Que momento significativo de obrigado do Senhor. Doutrina. Agora, como, né? Captamos isso bem? Esse versículo vocês conhecem, né? Sabe de cor? Nem precisava pôr. Não é isso? Vocês conhecem? Não vou explorá-lo da forma como ele devia ser explorado, porque não temos tempo. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, repreender, corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja completo, preparado para toda boa obra. Vocês conhecem isso. É um versículo claro e que tem muita doutrina aí dentro. Ensinar. Qual é o padrão para o nosso ensino? a palavra. A Bíblia é a palavra. Aprender através das doutrinas o que jamais saberíamos sem elas. Imagina como é que a gente ia entender a justificação só com a Bíblia. Dava para entender? Acho que sim, mas ia ser muito mais difícil. Acredito que muito mais difícil. repreender. A comparação, né? Repreender. Comparação entre o padrão dado e nós estamos abaixo dele. Repreender. Quando o Espírito Santo fala para você, né? Você não devia ter feito isso não, viu bem? Você não devia ter falado isso não, né? O padrão de Deus é um, nós estamos abaixo. É possível e tentador lidar com a doutrina de uma forma não bíblica. Mas eu fiquei muito irada. Não, ele tinha que escutar aquilo que eu falei. É lidar com a doutrina de uma forma errada. É justificar. a Bíblia serve para nos repreender. Corrigir. Corrigir. Fechar o buraco entre o ponto que nós estamos e o ponto que Deus quer que nós estejamos. Corrigir. Como é que faz aí no meio? É a santificação progressiva. Já ouviram isso, né? Também tem uma doutrina. você vai subindo degrauzinho, né? Até chegar lá na promoção, né? Você pode subir degraus de dois centímetros ou você pode subir de 17, como é o padrão da escada. Cada situação da gente nos propicia uma santificação diferente. Acontece desde a obra redentora até quando nós fomos promovidos. Instruir ou treinar. Colocar em prática o padrão de Deus, né? Então, você já descobriu o que você fez errado, você já viu a lacuna que existe entre o que Deus quer e o que a gente faz, e aí instruir ou treinar, né? Como é que você treina? Uma vez em janeiro, duas vezes em fevereiro, em maio, em maio está frio, você não vai? É assim? Não, né? Treino como é que é? Todo dia, todo dia. Treinar. Colocar em prática o padrão de Deus em cada situação que nos é oferecida, seja de alegria, de tristeza, de sofrimento, de desânimo, de fracasso, de louvor ou de adoração. Isso tudo é bem fácil, né? Você pega a Bíblia, todos vocês têm Bíblia? Ou tem no... Acessa lá, né? Ou tem o papel, é fácil, é simples, é simples. Você não precisa uma equação de física quântica para resolver isso, né? Não precisa. Você tem a palavra lá. Mas não é fácil. É simples. É a palavra. Mas não é fácil. Porque você lida com o seu coração. Um minuto só. conceito de teologia funcional e teologia conceitual. Verdade... Aliás, a letra ficou grande, né? Ficou grande, né? Eu não costumo fazer tão grande, mas foi bom, né? Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Quer dizer, às vezes, vale para o outro, né? vale para o outro. A verdade vale para o outro. Para mim, não vale. Essa dicotomia é uma dinâmica espiritual perigosa. Desonra a Deus. Espiritualmente debilitante. Eu vou deixar para falar isso aqui depois. Vocês têm assim, dois minutos para ir lá e depois vocês voltam, tá? Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Você pode dizer que você acredita naquilo. A boca fala do que o coração. Está cheio. Mas a gente usa esse versículo para falar para o outro lá que me ofendeu. para ele vale, né? Para ele vale. O dedinho assim, né? A boca fala do que o coração está cheio. Para mim, não, né? Eu faço falar o que eu quero. Boca fala. É um exemplo de uma dicotomia perigosa como nós tínhamos parado, né? Essa dicotomia é uma dinâmica espiritual perigosa que desonra a Deus na medida que é desobediência espiritualmente debilitante. Ela vai minando sua espiritualidade. É geradora de idolatria à medida à medida que eu passo a ser o meu centro, a minha diretriz. Enfraquecedora de resoluções morais à medida que ela me leva a pecar, a desobedecer a Deus. Nociva para relacionamentos. Enfraquecedora do corpo de Cristo. ela dá ao diabo uma grande oportunidade para atuar em seu coração pensamentos em suas ações. Podemos passar então como é que você pode que nós podemos como é que nós podemos lidar com essa dicotomia? Três formas. Podemos passar sem perceber essas lacunas que formam buracos em nossa doutrina falha. Levam a buracos em nosso caráter que são pecados que atrapalham a nossa vida cristã. Eu posso ter essa dicotomia sem perceber. Podemos segunda confessar e nos arrepender. Senhor o senhor fala isso e eu estou fazendo isto. Quando enxergamos essas lacunas você pode passar sem perceber você pode confessar e se arrepender ou você pode aprender a conviver com ela. É assim mesmo que eu faço por tanto tempo que ela não nos incomode mais. Três formas de lidar com uma dicotomia perigosa. Você pode não perceber e isso é porque a base está fraca não tem discernimento você pode confessar e se arrepender e mudar você pode conviver com ela tranquilamente. afinal das contas Jesus já morreu por todos os meus pecados. Que dicotomia errada perigosa. Me pediram para dar uma explicação geral sobre o nosso curso. Foi pedido realmente que nós falássemos sobre doutrinas que é isto que eu estou falando. Hoje eu estou explicando o que é doutrina como é que a gente lida com esses ensinamentos compensados sobre diversos assuntos. Então hoje é basicamente o que é. E a partir das outras aulas vão ser abordadas doutrinas específicas que estão aqui no livrinho ou não estão no livrinho? Alguém pode me falar aí? Você pode falar quais são? Santidade glória glorificação pecado assuntos específicos a partir da semana que vem. Não é isso? Só uma né? Só uma. Então nossa intenção não é colocar em suas mãos uma teologia sistemática exaustiva. Não é. Para nós aplicarmos mas examinar doutrinas do evangelho que levem a responder pode ser? Pode mudar? Que é a pergunta básica que nós vamos ter que responder diante de doutrinas falhas. O que Deus fala disso? É essa pergunta que você vai ter que fazer. O que Deus fala disso? Quando tiver uma dúvida. O que Deus fala do sofrimento? O que Deus fala da alegria? O que Deus fala da festa mundana? O que Deus fala disso? é a pergunta básica. Gente, vocês não se preocupem porque essas coisas são sempre assim. Na hora não funciona. Por isso que eu trago o papel. É? Não é? Não é verdade? Alguém tem dúvida? O que Deus fala disso? Gente, se alguém tem, enquanto ele arruma isso aí, alguma pergunta para fazer? Alguém quer perguntar? Ou não tem dúvida nenhuma? Não tem dúvida nenhuma, por quê? Não entendeu nada. O que que a doutrina e a palavra devem nos influenciar? Nosso senso de identidade. No nosso senso de identidade, o que que a palavra nos fala? Quem nós somos? em primeiro lugar, quem nós somos? Criadas a imagem de Deus. É o primeiro senso de identidade. Não é se você é esposa, se você é mãe, isso aí é, faz parte, mas é lá para trás. Não é se você é administradora, advogada, ou é isso, é aquilo, é membro da comunidade, é membro da fonte. São coisas da nossa identidade, mas em primeiro, a palavra nos ensina a nós identificarmos nosso senso de identidade. Somos criadas por Deus, somos filhas amadas, somos resgatadas pelo poder do sacrifício do Senhor Jesus. Essa é a nossa identidade. que mais? Ela deve influenciar a maneira como tomamos decisões. É aquela pergunta lá. Está funcionando isso aqui já? Não. Eu falei para vocês, o que Deus fala disso? O que Deus fala disso? É a pergunta que a gente faz quando tem uma decisão para tomar. Uma decisão importante. Não, mas eu tenho que falar aquilo. se eu não falar, como é que vai ficar? Me descontrolou, me ofendeu? Eu tenho que... O que Deus fala disso? Porque a mulher sabe edifica sua casa. A forma como nós lidamos com nossas amizades. amizades. amizade, ser amigo, não é ser conhecido. Amizade. Vai na sua casa, convive com sua família, influencia os seus gostos, os seus passeios, o seu lazer. A forma como abordamos nossa formação e a dos nossos filhos. A dos nossos filhos. Existem, e falo isso com reservas, existem formações que são declaradamente opostas ao que Deus fala. e nós usamos esses profissionais. E muitos de nós somos interessados nos bacharelados, nas pós-graduações, nos mestrados, doutorados. A forma como nós abordamos nossa formação, a maneira como nos dedicamos a nossos empregos e nossas carreiras. Notadamente hoje, esse empoderamento, isso já se falou muito, as prioridades para a mulher, ser boa esposa, mãe, uma boa dona de casa, isso aí, deixa para lá, a gente paga e tem quem faz, bem feito. Terceirizando. Maneira como abordamos nosso relacionamento, relacionamento e casamento. E quando eu falo relacionamento, eu estou me referindo aos solteiros, que namora, que fica, que vai morar junto. A Bíblia tem que me falar o que Deus fala disso. é isso. Estamos, nós participamos do grupo de noivos, né? De orientação para o casamento. Estamos surpresos, decepcionados com o número de noivos que já mantêm relacionamento sexual. Não tenho vergonha nenhuma de perguntar, viu, gente? Não tenho nenhum. Já tive, hoje não tenho mais. O que Deus fala disso? Nos relacionamentos, temos que ensinar nossos filhos e nosso casamento. O que Deus fala disso? A maneira como criamos nossos filhos, a forma como lidamos com conflito. Olha o caso que eu contei para vocês do pastor que agrediu a mulher, que foi parar na polícia. A forma como lidamos com conflitos, coisa feia. O que Deus fala disso? a forma como lidamos com sucesso. Sucesso. É obrigado, Senhor. É obrigado, Senhor. A forma como lidamos com fracasso. Senhor, preciso de ti. Escreva seu salmo. eu não sei o que eu vou fazer agora. Estou numa situação de fracassado. É o Davi lá, os inimigos, escreva seu salmo. A forma como lidamos com sucesso ou com fracasso. O que nós fazemos com o nosso dinheiro? Dinheiro, não é? numa sociedade consumista, desigual, uma forma como lidamos. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala de todos esses assuntos. Onde procuramos realização, onde buscamos elogio, compensação, reconhecimento. quem importa para mim ser reconhecida? Servo bom e fiel. O que adianta aqui na horizontal, não é? Oh, legal, fez bem, não é? Não, servo bom e fiel, reconhecimento tem que vir de Deus. como lidamos com dificuldades, já falamos um pouco, não só fracasso, como dificuldades, como lidamos com a mídia, notícia na mão, notícia na mão, e entretenimento, e nosso relacionamento com o corpo de Cristo, a Bíblia fala tudo isso, é só a gente buscar, a Bíblia fala para a gente. Vamos agora cons... Está funcionando? Então não vai funcionar mais, né? Então você anota, olha lá, você ganhou um caderninho, você anota. Aprendei isso com a Carolina Veloso, que ela falava, não projeta tanto, não, elas levam o caderninho, elas têm que escrever, né? Meio antigo, né? 40 anos atrás. Vamos considerar agora, nós vimos doutrinas são estudos, resumos do que a Bíblia nos fala sobre assuntos específicos. Então, quem de vocês considera a Bíblia autoridade suprema? Levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo. teologia conceitual. Teologia conceitual. Essa nós temos. Agora, vamos considerar o que Deus nos proporciona através da sua palavra. Formas, assim, práticas. Nossa, já está? Isso, meu Deus. e por meio dela para que possamos viver como ele planejou, no lugar que ele nos colocou para levarmos uma vida que o agrada. Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos salva. Projeto da salvação, está descrito lá, doutrina da salvação. A palavra de Deus nos salva. sem a Bíblia, nós não teríamos nenhuma narrativa da redenção. Nós teríamos, talvez, o relato histórico da morte de Jesus. Mas nós não teríamos o que isto, não é? Que versículo da Bíblia se relaciona a morte de Jesus com a sua redenção? alto, minha filha. João 3,16 Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim tem, isso aí faz parte da doutrina da salvação. Nós não teremos conhecimento dos atributos de Deus sem a palavra. de seus planos. Não teríamos conhecimento do pecado. Quem ia contar a história do Adão e da Eva sem a Bíblia? Vocês estão percebendo como é um livro, não é? Mas é um livro que nos dá uma característica que você não pega, você não adquire em nenhum outro livro. Sabedoria. É peculiar a Bíblia. Ela nos dá sabedoria. Você pega lá um livro de, sei lá, quem, desses filósofos, desses não sei o que, tem muita coisa boa, mas não te dá sabedoria. Tá bom? nem o conhecimento do pecado, do perdão de Deus. Nosso conhecimento empírico, aquilo que a gente conhece naturalmente, não é capaz de obter tudo isso sozinho. Nem mesmo, até a consciência da criação, a gente teria, nossa, que maravilha quem criou tudo isso, que maravilha, deve ter sido muito bom. Deus usou sua palavra para nos salvar e continua usando para nos resgatar, crescermos até que a obra esteja completa. Segundo, a palavra de Deus nos aponta. Enquanto o pecado estiver por aqui, quando é que vai ter mais? Enquanto Jesus não volta, enquanto não volta, está aqui. Haverá uma guerra em torno de quem será o dono da glória? Será o Senhor ou se somos nós? Portanto, todos os dias precisamos de uma mensagem que aponte para Deus. Todos os dias precisamos do Evangelho, não só o dia da conversão. Terceiro, preciso ir mais depressa, porque senão daqui a pouco, agora é 43. Isso. A palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus salva, ela aponta o pecado, ela nos ensina de uma maneira diferente de qualquer outro ensino. Não ensina coisas que não aprendemos, nos ensina coisas que não aprenderíamos em outro lugar. Além de conhecimento, forma em nós sabedoria. Não importa quanto tempo você tem de convertida, quanto tempo você tem? Desde sempre. Quanto tempo, Celeste? Quantos anos aí de convertida? Tem uns um pouco antes da igreja, 40, 44, 44. Olha só como Deus é bom, recém-convertida e me mandou fazer tudo aquilo. não importa quanto tempo tenhamos como cristão, precisamos de suas instruções hoje como no primeiro dia, porque a gente vai lendo e vai descobrindo coisas novas. Nunca aprenderemos tudo o que ela tem nos ensinar. Você concorda com isso? Nunca aprenderemos tudo. leia o Salmo 119. Ele é grande, não é? Mas é maravilhoso. Salmo 119 tem 176 versículos, dos quais 174 falam sobre a palavra. Sobre a palavra. Aborda a palavra, não é? Em diferentes aspectos de como ela age na vida da gente. em oito sequências de 22 versículos, vale a pena. Quatro, a palavra de Deus nos resgata. Deus projetou a palavra para ser nosso socorro espiritual. Denota a nossa necessidade de ajuda de quem não sabe viver sozinho. Você já viu gente que vive sozinho? A seu bom prazer? Já, sem dúvida. Nós temos a nossa volta. Como é que é? Atira a flecha para todo lado, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, nos resgata. Nosso socorro denota a nossa necessidade de ajuda. É pelo contraste do perigo do pecado que nós vimos no dois, que é a ponta, né? Com a beleza da palavra. Cinco, a palavra de Deus nos adverte. Quem que você conhece das histórias da Bíblia que Deus advertiu? Hã? Davi. Quem mais? Jonas. Quem mais? Jó. Saúl. Salomão. Caim. Adão. Pode fazer tudo. Não pode fazer aquilo. Deus um, um. Não é? Não pode fazer aquilo. Divertência. E não obedeceu. Advertiu as advertências vindas através dos profetas. Todos eles. Jesus advertiu severamente os fariseus. E muitos outros. É como Deus se mostra como pai. Levar a palavra a sério significa levar a sério suas advertências. Não faça isso. Faça aquilo. É levar a sério. Ela nos adverte. Antes de pecar. A advertência vem antes de pecar. Aprendi com Marquielis que vocês tiveram já o prazer de conhecer. O diabo nos dá três segundos antes da gente pecar. Que é a advertência. que é quando fala assim não faz isso não. Quem é que te fala? Quem é que te fala isso aqui dentro? O Espírito Santo. Não faz isso. Ou faz isso. Aí a gente é uma escolha. Três segundos. A última vez que encontrei com o Marquielis e comentei com ele ele falou assim estou fazendo com um segundo e meio é menos tempo estou fazendo por um segundo e meio mas vocês consideram que isso é verdade? O diabo te dá três segundos antes de você pecar? Ele te dá o momento da escolha. O Espírito Santo te fala não faz e o diabo te dá três segundos para escolher. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Todo mundo. O mundo. Ouviu a voz do Espírito e decide e decide. Isso prova que o pecado é uma escolha. Própria escolha. Precisamos de limites. a lei foi uma das principais maneiras como Deus nos protegeu. Sem lei, já imaginou? Cada um. É o último versículo de Juízes. Cada um fazia o que lhe aparecia correto. Nos protegem dos perigos de escolher nossos próprios caminhos e nos atraem para depender. Não roubam a nossa liberdade. não roubam a nossa alegria. Sete, a palavra de Deus nos encoraja. Cinquenta. Não conseguimos viver sem esperança. Ela nos encoraja. Sempre em aconselhamento, uma das coisas que a gente aprende em primeiro lugar, na primeira conversa, quando a pessoa chega muitas vezes chorando, problemas, tristeza, sofrimento. Primeira coisa, esperança. Esperança. Esperança onde? Esperança em Deus. Não há esperança de que os problemas vão resolver. Você pode continuar com seus mesmos problemas, mas Deus te dá esperança da sua forma de lidar com isso. Deus nos encoraja, age para que encontremos nele esperança vertical, confiante de um resultado garantido por ele, quer dizer, a nossa esperança, não é resultado de solução dos problemas. A palavra de Deus, oito, nos motiva. suas promessas nos encorajam, firmes nas promessas, acreditando nas promessas do Senhor, elas nos fortalecem quando naquele dia em que de muito sofrimento se lembra não te deixarei, jamais te abandonarei. ou naquele dia de incerteza, não te mandei eu ser forte e corajoso, o teu Deus é contigo por onde quer que andares, são promessas, elas têm que fazer parte da nossa doutrina como uma teologia funcional. nove, a palavra de Deus nos confronta, todos nós precisamos desesperadamente de algo que possa ir além da nossa cegueira, dos nossos desejos e dos nossos motivos e nos confronte com quem somos em nível mais profundo e formativo nos nossos pensamentos e os nossos desejos. A palavra de Deus nos confronta. Como é que você está vivendo a tua vida, minha filha? A tua vida está me agradando? Ou a tua vida está agradando somente a você e aos que te cercam? Que testemunho você está dando de quem Deus é e do que Ele faz? Dez, a palavra de Deus nos convence. Sim, quem nos convence é o Espírito Santo. Como nós falamos, né? Três segundos, Ele fala. Nos convence do pecado e qual é a ferramenta que o Espírito Santo usa? A palavra, a palavra, Ele é o dono da palavra, é o dono da palavra, né? O Espírito Santo nos convence do pecado e sua principal ferramenta é a palavra. Se não houver tristeza pelo pecado, não haverá confissão e nem arrependimento. Onze, a palavra de Deus nos guia. Salmo 119, 105. Ah, vocês sabem, né? Como é que é? Lâmpada para os meus pés, tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Não precisamos andar tateando, nem tropeçando, para os lugares nem trombando, temos uma luz que o Senhor nos oferece bondosamente e graciosamente. Agora, em tudo isso, a palavra, ela não fornece um manual, né? Não é receita de bolo. Tá, 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 chum, deu certo. não é receita de bolo. Por quê? Ela não fornece o manual para a gente lidar com todas as situações da vida. Tem coisas que a gente tem que decidir, mas ela fornece o caminho, a orientação onde você vai chegar para decidir, ter uma decisão que agrada a Deus. tudo que aprendemos da palavra deve ser do nosso compromisso de aplicar fiel e especificamente em nossa vida. A levaremos para os lugares onde vivemos ao tomarmos decisões no que falamos da forma como agindo e sempre perguntando. O que tem que perguntar? Não parece aí, né? estava bonito, mas letra grandona. O que Deus fala disso? Essa tem que ser a pergunta da nossa vida. O que Deus fala disso? Amém? Querido Deus, querido Pai, como somos absortas, encantadas, maravilhadas, extasiadas, com a beleza da tua palavra, querido Deus. Te somos gratos, gratas, profundamente gratas, querido Deus, porque o Senhor a deixou para nós, o Senhor deixou tudo o que nós precisamos, como fala na epístola de Pedro, nós temos tudo o que precisamos para viver de uma vida piedosa e que te agrade, que isso possa fazer parte integrante dos nossos pensamentos, querido Deus, para que tenhamos uma doutrina sã para guiar a nossa vida. Obrigada, querido Deus, nos conduz nesse caminhar até que possamos receber realmente de ti a nossa promoção. te oramos agradecidas no nome de Jesus que morreu por nós. Amém.